Olá você que acompanha Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais um Matsuda em Foco, programa que leva você, claro, informações, dicas importantes de manejo, de gestão, são dicas valiosas para o seu dia a dia no campo. E hoje nesta edição nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios a médica veterinária Natália Silva Pinto, que é profissional do Departamento Técnico de Nutrição Animal do Grupo Matsuda da nossa unidade em Cuiabá. Natália, em primeiro lugar, seja bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, e hoje a gente fala sobre a época de parição e cuidados essenciais durante este período. A gente começa o nosso bate-papo com a pergunta direto ao ponto, quais são esses principais cuidados, Natália, que a gente deve ter durante o período de parição? Alessandro, é muito importante que o produtor tenha consciência de observar esses animais, né? Então a gente precisa entender que é um período de maior concentração de manejo, né? Então ele tem que promover ambientes confortáveis para essas reprodutoras. Agora, como garantir que a vaca tenha uma boa alimentação durante o período pré-parto? Porque é um período bastante delicado, né? Requer alguns cuidados especiais com essas matrizes, né? Exatamente. Todo o período da gestação, ele pede uma atenção especial quando a gente pensa na nutrição fetal, né? Mas o período pré-parto, principalmente para as vacas de alta produção de leite, tem uma demanda energética, uma demanda de proteína e até um equilíbrio entre os minerais que exige uma atenção. Então nós podemos entrar com produtos específicos, assim como a Matsuda tem, o Matsuda Lack Parto, exatamente 60 dias antes para a gente encontrar esse equilíbrio entre os minerais e colocar toda essa demanda que ela precisa para o período do parto. Sempre visando a próxima lactação, né pessoal? Pensando em vacas de leite, por exemplo, muito importante cuidar da saúde da vaca. Isso tem muito a ver com a nutrição. Lembrando mais uma vez que a Matsuda tem produtos específicos para esta finalidade, para esse período. Agora, Natália, como que é possível saber quais são os sinais que a aparição, assim, está pertinho, né? Que a vaca está prestes a derrubar um próximo bezerro. Os sinais que o produtor, o vaqueiro tem que identificar são exatamente os sinais visuais, né? Então, popularmente falando, a gente tem uma vaca mojando, então a gente vai identificar que tem um relaxamento ali do ligamento e dos músculos da pelve, então ele vai perceber um teto maior, mais inchado, né? O inchaço também na vulva da vaca e um comportamento alterado. Então, ela pode ficar mais inquieta, pode se afastar do rebanho. Então, são sinais que a gente vai identificando que esses animais estão próximos à época do parto. E sempre importante separar esses animais em lotes menores, né? Para as vacas que estão próximas ao parto estarem juntas, daquelas que ainda vão ter um período maior para entrar no trabalho de parto. Eu acho que isso tem a ver com a minha próxima pergunta, que é justamente sobre como garantir um ambiente seguro, um ambiente confortável, né? Para a vaca e para o bezerro também, que está sendo derrubado. Além dessa questão que você acabou de comentar, o que mais pode ser feito para garantir esse conforto, esse lugar seguro? É importante o produtor, principalmente quando a gente fala da nossa pecuária tradicional mais extensiva, ele ter pastos, que nós chamamos de maternidade, sempre limpos, né? Então, evitar que tenha troncos de árvores, que as matas sejam fechadas, para que o materneiro consiga identificar que essas vacas tiveram o bezerro, já tiveram o trabalho de parto e verificar se está tudo bem, tanto com a vaca quanto com o bezerro. Promovendo esse local confortável e mais seguro para isso. Agora, após esse parto, quais são os cuidados com a saúde, tanto do bezerrinho quanto da vaca também? Quando a gente pensa na vaca, o principal cuidado, o imediato, é a gente garantir que ela não tenha retenção de placenta, né? Então, que ela seja expulsa aí no máximo até 12 horas do trabalho de parto. E isso está muito ligado aos microminerais, né? Então, quando a gente fala do preparo dessa vaca durante a gestação até o trabalho de parto, a gente precisa garantir a ingestão de minerais como manganês, zinco, selênio, exatamente para garantir que não tenha retenção de placenta. Agora, quando a gente pensa nos bezerros, o primeiro cuidado e mais importante é garantir a ingestão de colostro, que vai passar os nutrientes para esse bezerro e os anticorpos. E só depois de garantir a ingestão do colostro, a gente fazer os manejos dos primeiros cuidados, como a cura de umbigo e alguns manejos sanitários que são usualmente feitos dentro da propriedade. Agora, durante esta época, quais são as complicações, possíveis complicações que podem ocorrer no momento do parto, por exemplo? O que a gente vê mais usualmente no problema do parto são as distocias, né? Ou seja, são a necessidade da intervenção durante o trabalho de parto. Então, quando essa vaca não consegue parir sozinho, a gente precisa fazer uma intervenção. Pode ser por vários motivos, né? Mas essa intervenção tem que ser rápida e de acordo com a necessidade do animal. Muito bem. Natália, queria agradecer a sua presença aqui no Matsuda em Foco. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, lembrando que o Grupo Matsuda tem uma linha completa, pessoal, de suplementos minerais para o gado de corte, para o gado leiteiro, para as diferentes fases da vida do animal e também das épocas do ano. Você tem acesso a esses suplementos minerais com o nosso representante aí pertinho de você ou ainda através do site matsuda.com.br. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso. Também acione o sininho das notificações para você receber sempre os novos programas. A gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.